Se você está procurando trabalho, nós temos várias oportunidades aqui para você. Olha só, a Prime Consultoria está oferecendo essa quantidade de vagas aqui. Auxiliar de cozinha, 8 vagas. Garçom, 10 vagas. Barman, 12 vagas. Atendente, 30. Confeiteiro, 10. Churrasqueiro, 10. Auxiliar de limpeza, 16. Auxiliar de cozinha, 9. Analista financeiro, 10. E vendedora externa, 10. E também vendedora, 15 vagas. Olha, para você ter mais informações, www.primer.vagas.gmail.com É o e-mail para poder você ter mais informações. Mais vagas? Olha só, Casa Forte está precisando de auxiliar administrativo com experiência. O e-mail para você ter mais informações ou se candidatar à vaga, www.empregorh.terra.com.br Tem mais vagas? Não. É só você acessar lá o nosso site, tvsd.com.br, para ter mais informações. Afinal de contas, aquela primeira empresa oferece dezenas de empregos e você pode ir lá, então, pegar mais informações.